Bom, daqui a pouco tem a galera que vai cantar, na canja, hein? Quem espera que a vida seja feita de ilusões Pode até ficar maluco ou viver na solidão É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra no caminho você deve retirar Numa flor que tem espinho você pode se arranhar E se o bem e o mal existem você pode escolher É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso É preciso saber viver Saber viver Saber viver É preciso saber viver Quem espera que a vida seja feita de ilusões Pode até ficar maluco ou viver na solidão É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra no caminho você deve retirar Numa flor que tem espinho você pode se arranhar E se o bem e o bem e o mal existe em São Paulo E se o bem e o mal existe em São Paulo Vocês podem escolher mais um É preciso saber se o bem e o mal existe em São Paulo É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver Saber viver É preciso Muito obrigado a você Muito obrigado a você Saber viver É 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 Obrigado.